Olá querido, aqui é Rodrigo Moreira em mais um programa Encontro com Deus. Estamos novamente aqui no monte, orando, buscando através da Palavra de Deus, entendimento para Deus nos dar uma direção do que está acontecendo de fato com o nosso Brasil, com a nossa cidade. E Deus nos leva a meditar na Palavra dEle, que está lá em 2 Clônica, capítulo 7, a partir do versículo 13, que a Palavra de Deus diz assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou enviar peste entre o meu povo, que somos nós, esse povo do Senhor somos nós, no versículo 14 diz assim, Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Ou seja, nós estamos diante de uma passagem bíblica, onde Deus está nos proporcionando dias de renovo. Por que dias de renovo? Porque nós temos que estar preparados, dia após dia, e nós estamos longe da presença do Senhor. E muitas vezes Deus permite que aconteça algo, Deus permite que aconteça algo na nossa vida, ou até mesmo na nação, para que o povo possa se humilhar diante da presença dEle, para que o povo possa se converter dos seus maus caminhos. Quantas e quantas coisas erradas, confusões estão acontecendo no nosso país. E é chegado um tempo de nós nos prostarmos diante do Senhor. Porque o Senhor tem pressa de nos levar desse mundo, ou seja, nós já tínhamos, nós já vivemos o que nós tínhamos para viver aqui nesse mundo. Coisas maiores estão guardadas para cada um de nós. Então, meu querido, se você está tendo a oportunidade de hoje, de estar na sua casa, se você está tendo a oportunidade de não ter aula, se você foi impedido de ir a algum local, aproveite esse momento da melhor forma. Se proste na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. ore, porque o Senhor, Ele está te dando essa oportunidade. Porque Ele quer reconciliar contigo. Ou seja, você tem que reconciliar com o Senhor. Você tem que dar a oportunidade do Senhor fazer a diferença na sua vida. E como você vai fazer isso? Através da oração. Porque se Deus, Ele permitiu essa epidemia sobre a nossa nação, é porque Ele viu o necessário. O povo está longe de Deus. Mesmo estando dentro das igrejas, mesmo estando dentro dos grupos de orações, mesmo estando participando de todos os eventos religiosos, nós estamos longe da presença do Senhor. Porque muitas vezes pensamos somente nos beneficiar. E hoje é o tempo de pararmos e refletirmos se realmente nós estamos fazendo certo, ou se nós estamos fazendo errado. E se nós estamos fazendo errado, vamos nos posicionar diante a palavra de Deus e começar a buscar a presença de Deus de uma forma diferente. Esse foi mais um programa Encontro com Deus. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Encontro com Deus.